Oi pessoal, vou mostrar pra vocês mais uma casa aqui no bairro Roseira, em Garapé Uma casa de dois quartos, vou mostrar pra vocês aqui o interior dela Uma casa aí com um quintal grande Vamos entrar aqui pra ver o interior do imóvel, pessoal O interessante desse imóvel é que você tem um quintal muito grande Olha aí pra vocês verem que legal Já começa aqui, ó, o imóvel que tá terminando As janelas são em blindex Olha aí que bacana o piso Acabamento Olha aí que legal, pessoal Porta em blindex Vamos aqui nos quartos Interior do banheiro A dimensão aí do quarto Corredor Agora vou Aqui, vou mostrar pra vocês aqui Cozinha É uma cozinha planejada Uma janela aí Grande Todas as portas aqui do imóvel em blindex Área do tanque, ela é coberta Olha que legal Ainda tem um quintal aqui no fundo, pessoal Olha que legal Dá pra dar uma circulada aqui no imóvel Pessoal, esse e outros imóveis você encontra aqui na Carlinhos Imobiliária Tchau 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 Tchau